Bom, o tempo tá quente, né? E a meteorologia ainda prevê temperatura de 40 graus nos próximos dias em Goiás. A repórter Danusa Azevedo tem os detalhes pra gente. Já não tá fácil, né, Danusa? Eu tô até com medo disso. Michelle, tá calor, espera que vai esquentar um pouquinho mais em algumas regiões aqui do nosso estado, principalmente ali nas regiões oeste e norte. Na região oeste, ali, Aragarças, a cidade de Goiás. Na região norte, ali, São Miguel da Araguaia, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, a temperatura máxima deve chegar a 40 graus, tempo muito quente, que deve ficar um pouquinho pior por causa da umidade relativa do ar, que aqui em Goiás tá girando em torno, no período da tarde, de 10%. Michelle, o recomendado é que a umidade relativa do ar seja de 60%. Então, o que a gente tá tendo aqui de 10% tá deixando o nosso estado com clima do deserto do Saara mesmo. Não tem como, tá muito quente e tá muito seco. São 111 dias sem chover aqui em Goiás, aqui em Goiânia, desde o dia 23 de março não chove, viu? E não tem expectativa de chuva por agora, não. Segundo ainda a meteorologia, chuva mesmo, só lá pro mês de outubro. E a gente sabe, a gente que mora aqui no estado há algum tempo, sabe que vai começar a chover. Quando começa, começa devagarzinho, ainda demora pra dar aquela boa molhada no solo, pra passar essa sensação de secura que a gente tá sentindo, né? Então, fica aí as orientações, gente. Tomar bastante água, evitar exposição ao sol e prática esportiva, principalmente das 10 da manhã às 4 da tarde, que é o período que tá mais quente e que o tempo também está mais seco. Além disso, usar e abusar do filtro solar, porque realmente tá complicado, hein? Temperatura de 40 graus ali pra região oeste, região norte e aqui pra Goiânia, em torno dos 37 graus, Michelle, e tudo isso, porque tem uma massa de ar quente que tá tomando conta do nosso estado. Então, a temperatura não deve baixar. Socorro, Danuzio. Eu acho que a gente podia fazer uma dança da chuva, como os índios tinham o hábito de fazer, pra ver se acelera esse processo, hein? Porque tá complicado de aguentar mesmo, né? Ah, outra dica também, sorinho fisiológico no nariz, pra amenizar aí o impacto, né, desse tempo seco nas narinas, nos olhos, porque a água da torneira, ela tem cloro, faz mal. Então, vamos passar um soro fisiológico, a gente compra na farmácia bem baratinho e já ajuda bastante. Verdade. Obrigada pelas orientações, minha querida.